Você pode e deve cuidar muito bem de sua vida e sua carreira, mas aqui é o meu programa, esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Em cinco palavras, Cid Moreira, o que você aprendeu na bancada do Jornal Nacional? Se possível, levar ao público sempre a verdade. Não sei se tem cinco palavras. Não, eu mudei pra oito um segundo antes. Tá faltando? Certíssimo, certíssimo. Agora em três palavras, o que é o jornalismo? Jornalismo é tudo, nós dependemos dele pra saber. Ih, já estourei. Não tem problema, eram 30? Não, mudou. A gente tá com uma... Aham, mudou, não tem problema, quantas palavras quiser. Eu acho que o jornalismo é indispensável pra nós. Em uma palavra, qual o sentido da vida? Eu acho que procurar viver de bom humor, boa alimentação, ter boa saúde, o que mais? O que mais? Estourei, estourei. Não. Estourei, não. Não, juro. Estourei. Exagerei. Não. Era uma mil palavras? Não, não. E agora, sem mexer a dor com a Cid? Sem mexer a dor com a Cid? Sem mexer a dor com a Cid? Eu não deixo o Cid? O que que eu... Hum. Pode respirar, pelo amor? Pode, dá lá. Olha, assim. O que que você gosta de fazer pra se divertir? Hum. Entendi. Eu consigo acertar. Você, Trashere, se dá um tronho ou conto pra relaxar? Tronho ou conto? Tronho? 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 Então responda com o Pato Donalds. Não, Pato Donalds, eu vou dar uma ideia pra você. Tá. Que tal um gato... Lady Night. Ahhh, que ó, ah, obrigada. Hum, vai voltando a Pato Donalds. Ok. Como, ah faz o Lady Night com o Pato Donalds... Eu não sei fazer isso. Pato Donald, diz. Pato Donald, diz. Como é que você faz aí que fica vesga? Então, agora vesgo. Prefere pra eu, campo. Olha aqui, olha aqui. E agora, dando um esporro. Você viaja muito, Cid? Não gosto, não. Não gosto de viajar, Cid? Não gosto de se divertir, viajar por aí? Hein? Não gosto de se viajar, se divertir por aí, viajar com a família? Não. Ah, tá, desculpa, Cid. E agora, seduzindo loucamente. Cid, você fica muito em casa ou você gosta de sair com os brothers? Eu, eu sou muito caseiro. Aham. Eu tô seduzindo, isso aqui é a minha sedução, desculpa. Você gosta mais de ficar em casa, mais caseira? Não sei, vem cá que eu te conto. Ah, maravilhoso! E agora, com vozinha de namorado. Cid? O que é? O que é que eu achei que é? O que você gosta de fazer quando você tá em casa fazendo coisa? Você gosta de fazer o quê? Gosta de jogar coisas? Você tá aparecendo, tá querendo um beijinho, né? Não posso, porque Fátima chega aqui e destrói todo o meu programa, tirado com dinheiro do meu salário, mas que o Paulo Gustavo ganha muito mais. Artisticamente, tudo é válido. Daqui a pouco, daqui a pouco. Obrigada, senhor. Eu lhe agradeço pela graça, minha querida. E aí, eu lhe agradeço pela graça.